O deputado Gessé Lopes, a substitui. O deputado Volner chegou. Parabéns. O deputado Pepe Colasso, o deputado Sérgio Guimarães, presente. O deputado Tiago Zilli, presente. Pepe Colasso chegou. E o deputado Zé Caramori, ao que me parece, o deputado Mário Mota, vai substituí-lo na Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Finanças e Deputação, ao deputado Márcio Machado, está aqui, desculpe, deputado, mas já está aqui presente. Declaro aberta a reunião da Comissão de Finanças e Deputação, que será realizada de forma conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Marco Ejeira, presente. O deputado Lucas Neves, presente. O deputado Fernando Creni, presente. O deputado Ivan Nates vai ser substituído. Se vier o deputado Ivan Nates, se não vier, o deputado Márcio Machado, substitui. O deputado Jair Milton, presente. O deputado Jessel Alves, presente. O deputado Luciano Carminati, representado pelo deputado Fabiano da Luz. E também o deputado Antônio Luneiro, deputado Mário Mota. O deputado José Caramori chegou. Então, quórum completo nas duas comissões. Senhores deputados, atendendo a solicitação do senhor presidente desta Casa, resolveu-se fazer a convocação para a reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças, com pauta única. O deputado Ivan Nates, presente. Com pauta única. Para a discussão e votação do relatório ao projeto de lei complementar 0028-2023, que altera o anexo 9º-D da Resolução 002-2006, que dispõe sobre o quadro pessoal do plano de carreira, os cargos, classes de cargos, as funções de confiança e atribuições dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências, convalidada pela Lei Complementar 642-2015, para o fim de readequar a estrutura de cargos das comissões permanentes. O autor da matéria é a mesa diretora desta Casa, e a tramitação será feita nas comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Deputação, de forma conjunta. E os relatores da matéria é, no âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Camilo Martins, e na Comissão de Finanças, este deputado. Trata-se, senhores deputados, do relatório e voto ao projeto de lei, que cria dois cargos nas duas comissões recém-criadas nesta Casa, e também faz a modificação das funções de confiança, hoje existente, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e na Comissão de Trabalho, de FC para FG, permanecendo o mesmo nível com as mesmas atribuições. Então, o projeto de lei é este, e o voto conjunto, permitido também pelo deputado Camilo Martins, e trata-se, pois, nos termos regimentais, em atenção ao despacho de número, o primeiro, da Primeira Secretaria, colocado às folhas 5 dos autos, que compete às duas comissões a tramitação de forma conjunta, e atendendo à solicitação da mesa diretora desta Casa, quanto à sua admissibilidade, à luz da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, e o mérito dos artigos 72, incisos 1 a 4, e artigos 144, incisos 1 e 3, quanto aos aspectos regimentais, orçamentais e financeiros, no que toca à sua compatibilidade e adequação às peças orçamentárias, e ao mérito dos artigos 73, incisos 1 a 9, e artigo 44, incisos 2, o voto da Comissão de Constituição e Justiça, que é pela legalidade, juridicidade e constitucionalidade, do deputado Camilo Martins, é pela aprovação da matéria, e no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, verificando que, em todo o processo, está acostada toda a documentação que diz respeito à obediência à lei de responsabilidade fiscal, também é pela aprovação da matéria na forma da emenda ao Substitivo Global apresentada no projeto de lei. Coloco em discussão a matéria, a hora relatada por este relator e pelo deputado Camilo Martins, não havendo quem quer discutir em votação. Sr. Deputado, com o qual permaneça como se encontra, aprovada a matéria... Aprovada a matéria por unanimidade. Mas desejo falar ao deputado Márcio Machado, V. Exª, com a palavra. Sr. Cavênio, é, presidente, convidar os nobres deputados aqui, o Fernando Krenlin, deputado Ivan, representando o deputado Massoco, deputado Jair, deputado Lucas Neves, para a nossa Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal. Agora a gente vai na comissão ali e deliberar alguns requerimentos. Obrigado. Sr. Deputado, o projeto de lei complementar o 0028 foi aprovado nas duas comissões, por unanimidade. Deputado Camilo, V. Exª, com a palavra. Depois eu passo a palavra ao deputado Mário Mota. Satisfeito, deputado Camilo? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Não, agradecer aí o deputado presidente da comissão, em conjunto comigo, deputado Marco Vieira, pela celeridade no voto, na aprovação dessa matéria. Só isso, deputado. Muito obrigado, deputado Camilo Martins. Deputado Mário Mota, com a palavra. Eu só gostaria de cumprimentar e analtecer a mesa pelo encaminhamento do relatório de impacto financeiro completo, o que facilita muito em todos os processos e projetos que tramitam nesta comissão. Muito obrigado. Deputado Mário, um lapso que está sendo corrigido. Eu estou enaltecendo. Sim, sim, mas um lapso que está sendo corrigido hoje. As duas comissões estão corrigindo o lapso. Muito obrigado. Ao que me parece, há uma reunião extraordinária da comissão de trabalho. É isso, deputado Ivan? Então, os deputados que fazem parte da comissão de trabalho permaneçam no plenário. Por gentileza, dou por encerrada a reunião extraordinária da comissão de conselho de justiça e da comissão de finanças. Muito obrigado e um bom dia para todos.